O evento inicia às 19h30 no auditório do Instituto Cultural de São Lourenço, nesta quinta-feira, 17 de novembro. O coordenador dos projetos dos trios e agente cultural explica que tem um limite de público no local deste evento. No nosso auditório, que tem uma capacidade limitada para, no máximo, 60 pessoas, a entrada é gratuita, as pessoas podem ficar à vontade para, se quiserem contribuir com doces para as nossas ações de Natal aqui no Instituto, a gente receberia. E por que esse recital será em um ambiente menor? Também trabalhar a música de câmara, que é a música para ambientes menores, né? Às vezes, é bom que a gente entenda o que envolve a música de câmara, né? Porque não é aquela música para grandes ambientes, para praça pública, enfim, né? Embora a gente possa fazer isso, mas ele é pensado para um ambiente mais compacto, onde o som possa ser apreciado de uma forma mais... Tem uma delicadeza, né? Tem uma sutileza envolvida. São alunos do Instituto Cultural que vão se apresentar das oficinas de instrumentos, neste caso, especificamente, das aulas de violão e de guitarra. Então, para os estudantes, é uma forma também de ampliar a sua cultura, o seu desenvolvimento intelectual, a sua capacidade crítica de estética musical, explorar repertórios diferenciados. E aí Legenda Adriana Zanotto